Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta trazendo mais informações, você que é beneficiário do Bolsa Família, atenção hein, veja porque, acompanha esse vídeo porque tem alguns programas que cancelam o seu benefício, você sabia disso? Por exemplo, tem o tal do empréstimo consignado, agora que já está valendo o Caixa Tem, eu sempre digo durante os meus vídeos que quem é do Bolsa Família não deve, não pode, nem procurar fazer empréstimo nesse momento dos 300 reais até mil reais, porque corre o risco de você perder o seu benefício, quem é inscrito no nosso canal já sabe que a gente fala sobre isso, o beneficiário do Bolsa Família não pode fazer empréstimo, pelo menos nesse que o Caixa Tem está oferecendo de 300 reais a mil reais, não pode, é fazer o empréstimo e se a Caixa autorizar, você perde o benefício do Bolsa Família, quer que isso aconteça? Lógico que não né, então o beneficiário do Bolsa Família já sabe que o empréstimo do Caixa Tem agora, dos 300 aos mil reais, não pode fazer, se fizer vai perder o benefício. Ô Alex, é só esse? Não, não só esse programa, tem outros programas também que eu vou falar nesse vídeo, então acompanha você que é do Bolsa Família para você ficar atento, tem auxílio emergencial, tem seguro desemprego, tem outros também, tá? Agora o que chama atenção nesse momento é o que está acontecendo com o nosso Brasil, hoje é sábado, dia 9 de outubro, eu já venho falando que os aumentos vão acontecer até abril, até maio do próximo ano, a gente vai ter sempre aumento, infelizmente a inflação já alcançou dois dígitos, antes não chegava a 10%, hoje já passou dos 10% nos últimos 12 meses, e isso reflete no poder de compra do seu dinheirinho que você recebe, porque não vale aquilo que você vai fazer a sua feira, a cada mês vai diminuindo os produtos, porque o dinheiro não tem mais poder de compra, ou seja, você está perdendo o valor do seu real. Inflação é isso, os produtos aumentam, os produtos de cesta básica aumentam, gasolina aumenta, gás de cozinha aumenta, energia elétrica aumenta, e o seu dinheiro, o seu benefício do Bolsa Família, do auxílio, seu salário mínimo permanece, não sai. Então, todo mês vai ter aumento, até abril. Então não é novidade se daqui a 20 dias tem outro aumento da gasolina. Repito, até abril ou até maio do próximo ano, infelizmente a batida é essa. O governo viu que consegue tirar o prejuízo em cima de você, do seu bolso, por quê? Ninguém pode reclamar, brasileiro não pode se unir, a gente tem que estar olhando sempre para frente, nunca de lado, olhou de lado, vem perseguição, vem injustiça, vem demissão, enfim. Vem cipuada, perseguição, lapada, como diz o ditado. Então, é massa de manobra. Agora, infelizmente, o governo descobriu que mexer no bolso brasileiro é mais fácil, porque brasileiro não reclama, diferentemente de europeu, francês, alemão, inglês. Vai inventar isso lá na Europa que começa a quebradeira. Lá a gente já acompanha, brasileiro não, fala, 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 mas infelizmente... Agora, Alex, por que isso agora? Eu já venho falando há algum tempo. O governo quer tirar o prejuízo em cima do bolso do brasileiro. O ministro Paulo Guedes, que está na economia, inclusive, tem investimentos em offshore. Offshore é um investimento que você faz fora do Brasil. Então, ele tem investimento fora e não investe no Brasil. Inclusive, a própria Câmara dos Deputados Federais já fez uma convocação. Quer saber que tipo de investimento é esse que o ministro Paulo Guedes faz, que o presidente do Banco Central... Olha só, o presidente do Banco Central, ele investe também fora do Brasil. Por que não investe no Brasil? Qual será o motivo? Incertezas de investimentos? Pode ter prejuízo? Enfim, são várias perguntas que a gente fica questionando. Se a gente é do Brasil e investe aqui, por que eles investem fora? O presidente Bolsonaro respondeu ao ex-presidente Lula. O presidente Lula, ele disse o seguinte, ele criticou a política da Petrobras, de estar aumentando gasolina, combustíveis, e disse o seguinte, o Brasil precisa de um presente novo. O presidente Lula disse, a Petrobras está mostrando que ela pode mais que o presidente da República. O Brasil está precisando de um novo presidente para poder fazer justiça com preços combustíveis. Falou Lula durante a coletiva de imprensa em Brasília. Já o presidente Bolsonaro respondeu dizendo, o presidente voltou a dizer que pode ocorrer desabastecimento no país e chamou o CPI de circo. O presidente Bolsonaro afirmou ontem, sexta-feira, dia 8 de outubro, que não vai congelar os preços de combustíveis. Um dos principais fatores que pressiona a inflação. E que não pode, e que não tem poder. Olha, o presidente Bolsonaro não tem poder, ele falou sobre a Petrobras. A estatal anunciou que vai ter outro aumento, já está valendo hoje, de 7,2% na gasolina, no gás de cozinha, enfim. A gente sabe que gasolina quando aumenta, gás de cozinha aumenta, energia aumenta, é efeito dominó. Tudo aumenta, porque tudo depende de combustível. Muita gente pergunta, aliás, eu não tenho carro no teu moto, tanto faz, pode chegar o litro de gasolina a 10 reais. Lógico que tem tudo a ver. Quando você for comprar qualquer produto, alguém vai precisar usar gasolina para entregar esse produto no carro, até o supermercado, até o mercadinho, e aí ele repassa esse aumento para você. Então, preste atenção, não precisa você ter carro, ter moto. Esse aumento vai bater, vai ser repassado para você, para o consumidor final. Então, sempre lembre disso. Se você tem carro, se você tem moto, independente se você não tem ou não, o aumento de impostos será repassado para você. Duas críticas. Primeiro, o presidente Bolsonaro, ele não pode mexer nesse momento, como ele falou. Lula disse que pode mexer. Aí vem o oportunismo. A grande questão é, não pode manter esse ritmo. Também não. Antigamente, há algumas décadas atrás, o Brasil não dependia disso. Não dependia disso. Depois que houve uma aprovação da política, antes do presidente Lula, antes do presidente Bolsonaro, houve uma aprovação em que foi feita uma mudança, uma política nova, dependendo da Petrobras. Enfim, como a história é longa, pode mexer sim. Começa a trabalhar em cima de uma política voltada para fazer o desmame da dependência da Petrobras com essa política. Não pode dar uma canetada agora e mexer. Não, a partir de hoje não pode ter aumento da gasolina, no gás de cozinha. Não, assim é radical. Mas você deve juntar uma equipe de parlamentares e começar a fazer um estudo para fazer o desmame da Petrobras com esses investidores. Ou seja, preparar uma política voltada para que esses valores não fiquem tão altos de repasse para a gente, para nós brasileiros. É possível fazer isso a longo prazo. Talvez há três, quatro anos, começar a normalizar. O que não pode dizer, eu não posso fazer nada e pronto. Aí é o que os investimentos, os investidores querem. Os investidores querem isso. O presidente, após o presidente, entra e fala que não vai mexer. Tem que mexer sim. Tem que mexer sim na política da Petrobras. É possível mexer, é possível corrigir. Não pode ser agora, de imediato, mas começar, aos poucos, fazer o desmame, mudar essa política de investimento da Petrobras. Somos brasileiros, merecemos respeito. Somos donos da Petrobras? Até quando somos donos da Petrobras? Brasileiro é dono da Petrobras? Porque se brasileiro, de fato, mandasse na Petrobras, esse aumento não era repassado desse jeito, não, para nós brasileiros. Talvez poderia passar um aumento menor. Em outros países que têm lá suas empresas de combustível, é repassado aumento pequeno. Nós, brasileiros, recebemos um aumento praticamente todo mês. E até abril vai ter aumento de gasolina, de gás de cozinha, de energia elétrica. E aí vem o efeito abdominal. Produtos de cesta básica vão aumentar arroz, feijão, macarrão, óleo, só de tudo. É possível mexer nessa política da Petrobras? É. Agora tem interesse. Coloca umas cabeças pensantes, monta uma equipe de especialistas em política de combustíveis para começar a mexer aos poucos para adequar. Daqui a dois, três anos, a gente tem uma política boa, que seja bom para nós brasileiros e que também seja bom para os investidores. O que não pode é estar desse jeito. Só bom para investidor e ruim para a gente brasileiro. Isso não pode. É por isso que eu sou a favor. Vários analistas, vários especialistas na área dizem é possível, o governo deve mexer, tem que mexer na política da Petrobras aos poucos para fazer esse desmame, para não ficar dependendo diretamente disso que está acontecendo hoje. Qualquer aumento é repassado para você. Qualquer aumento é repassado para você. Isso não pode. Todo mês? Então me pague em dólar? Você que recebe em real, cobre. Eu quero em dólar. Eu quero receber em dólar, porque dólar está aí, ó. Todo dia o dólar está aumentando em cima do real. A verdade é essa. A verdade é essa. Faço questão de esclarecer. É possível mexer sim. Se conseguir mexer, aí o real volta a ter poder de compra. O seu dinheirinho volta a ter poder de compra. Você vai conseguir fazer uma feira melhor e maior. Tá? Fica o recado. Está dado o recado. Precisamos sim mexer nessa política da Petrobras. A Petrobras está quebrando o Brasil. Esse negócio assim. Só quem investe na Petrobras é quem está se dando bem. Você investe na Petrobras? Eu não invisto. Você investe? Quem é que investe? Quem é? Entenda. A Petrobras está ganhando dinheiro em cima de você. Está tirando dinheiro do seu bolso, do meu bolso. Do bolso do povo. Não somos contra que a Petrobras faça isso. Mas desse jeito é muito alto. 7% só. 7% só quando eu digo. Porque daqui a 20 dias ou 25 dias vai ter outro aumento de mais 5% ou 6%. Daqui a 40 dias vai ter outro aumento de mais 7% a 10%. Daqui a dois meses vai ter outro aumento. E assim não para. Até abril vai ser aumento após aumento. Você está preparado para isso? Compartilhe esse vídeo. É importante. Dá a sua opinião sobre isso aí. O governo pode e tem que mexer. Aos poucos. Aos poucos. Mas tem que mexer. Não pode deixar assim não. Esse negócio que o presidente não manda. O presidente manda sim. O presidente tem que montar uma equipe boa, especializada para começar a fazer o desmame. Para ir diminuindo. Esses reajustes são muito altos. O Brasil está aí com o perigo da volta da inflação por causa exclusivamente da Petrobras. O mundo está em crise. Tudo bem. Mas se a Petrobras... Se não der o freio nisso aí, você vai ver daqui a 5, 6 meses a situação da gente. A carne vai aí. Chega a quanta? Quanto é que está na sua casa? Quanto é que está a gasolina na sua cidade? Quanto é que está aí o gás de cozinha? Hã? Eu fiz esse desabafo porque é imoral. É lamentável. As famílias não suportam. Tem gente aí que não tem nem condição de comprar um gás de cozinha mais. Está usando álcool. E o que tem de acidente com pessoas, donas de casa, usando álcool e estão se queimando... Teve um caso recente que uma pessoa foi usar um álcool para poder cozinhar porque não tinha gás de cozinha, se queimou, terminou morrendo. Queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. É lamentável. Para trabalhar? Ó, é o seguinte. Preste atenção. Você que recebe hoje o Bolsa Família, atenção, você que é beneficiário, deve ficar atento às mudanças nas regras de concessão. O acúmulo de abundos poderá suspender o cadastro, tá? Se tiver acúmulo de abundos, poderá suspender o cadastro. Após o anúncio da reformulação do Bolsa Família, que passará a se chamar Auxílio Brasil, por iniciativa do governo federal e com o pagamento da última parcela do auxílio emergencial já nos próximos dias, os beneficiários devem ficar atentos, pois ocorrerão mudanças nas regras de concessão dos programas assistenciais. O acúmulo de benefícios não será permitido, podendo levar à suspensão do cadastro de Bolsa Família. O cidadão que tiver fonte de renda declarada será excluído da folha orçamentária. Vou repetir essa informação. Atenção você do Bolsa Família. O cidadão que tiver fonte de renda declarada será excluída da folha orçamentária. O Auxílio Brasil será concedido a partir de novembro, se o presidente e o governo, o Congresso, conseguir aprovar as fontes. Talvez não consiga agora, mas nos próximos meses deve aprovar, porque há uma possibilidade de ter a prorrogação de dois meses, novembro, dezembro, oitavo e o ano na parcela. O Auxílio Brasil será concedido com a mesma função do Bolsa Família, que é realizar pagamentos mensais, para ajudar a população em situação de vulnerabilidade social. Quais os benefícios que podem cancelar o Bolsa Família? Preste atenção nos benefícios. Para quem recebe seguro-desemprego, para quem recebe BPC, benefício de prestação continuada, ou qualquer outro salário do governo, como pensão por morte, aposentadoria ou auxílio doença, ligados ao INSS, fica suspenso. Fica suspenso o recebimento do Bolsa Família de acordo com a legislação. Assim, essas pessoas podem participar apenas de programas assistenciais, como auxílio emergencial, Vale Gás, Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarela, e outras, e outros destinados à população de baixa renda. A situação social e financeira deve ser comprovada por meio de registro, não ter registro do cadastro único, por meio do qual o indivíduo acessa os benefícios e desconto como tarifa única nas contas de energia. Assim, o beneficiário do Bolsa Família não pode ter salário fixo, como o repasso do BPC, por exemplo. Porém, é autorizado a concessão de pequenos abonos que irão contemplar as mensalidades pagas pelo projeto. Os benefícios concedidos pelo Bolsa Família, temos o benefício básico, que são as famílias em situação de extrema pobreza, que é R$ 89,00 mensal. Benefício variável, que são famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, que são mães que amamentam, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, R$ 41,00. E cada família pode acumular até 7 benefícios por mês, e aí pode chegar a R$ 205,00. R$ 205,00, que dá R$ 41,00, vezes R$ 5,00, R$ 205,00. Tem o benefício variável jovem, famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, e que tenham em sua composição adolescentes entre 16 e 17 anos, que dá R$ 48,00 por mês, e cada família pode acumular até 12 benefícios, ou seja, pode receber R$ 96,00. E temos o benefício para a superação da extrema pobreza. Famílias em situação de extrema pobreza, cada família pode receber um benefício por mês, e o valor é calculado a partir da renda da família. Tudo isso será mudado com o novo Auxílio Brasil. Nesse momento, você que é do Bolsa Família, fique atento às mudanças nas regras de concessão. O acúmulo de abonos poderá suspender o seu cadastro. Muita coisa está sendo definida no Congresso, e é bom você do Bolsa Família, que vai também para o Auxílio Brasil, você poderá ser prejudicado. O acúmulo tira o direito do beneficiário, é uma coisa que é lamentável. Não esquece de dar o joinha, de dar o like, é importante, faz isso, Tessas Amorazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, é importante. Desse lado aqui é para você se inscrever, tá? Você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.